Eu não vou embora, eu não vou embora Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Eu não vou embora, eu não vou embora Eu jogo bênçãos na sua vida De promessas, desde que não é homem pra me encher Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Eu não vou embora Olha isso, gente Eu não vou embora 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 No Youtube, tá gente? A live dele vai ser no Youtube É... Gente Eu quero que vocês mandem Na última postagem Por comentários A música que vocês querem ver dançando Eu sou uma dançarina, né? Eu sei dançar demais Eu tenho um molejo Um rebolado Que eu vou te contar Tu és lindo demais E há quem duvide disso Apareça Que seu nome cresça Que seu nome cresça Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Ô Senhor Oi meus amores Tudo bem? Estava aqui Minha mãe e minha cunhada Estava aqui com a minha mãe A gente tomou café juntas Tomamos café juntas E... Faz muito bem pra saúde E... Aqui curtindo Uma livezinha aqui ó Gente Acabaram de irem E... É... Vem aqui tomar uma tacinha de vinho Só uma tacinha de vinho, hein? Faz bem pra saúde, tá? Somente ser Um médico que fala aqui Uma tacinha de vinho por dia Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pesando em você Quer que dá tempo de postar? Vou falar que é amor Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Série Coda Nice E você? Fazendo o que de bom? Hum? Gente, eu não postei nada hoje, né? É... 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 Que pena Que pena Que pena Que pena, amor O amor que eu te dei Os sonhos que eu sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você já vou falar Você já vou falar Tá louca Gente, papo sério aqui com vocês, ó Acabei de comer, ó Cocada cremosa Meu Deus Que negócio gostoso ver essa cocada, viu? Nem posso Mas sabe que é Só com desejo, né? Desejo é uma coisa, né? Que a gente não pode E aproveitando Eu tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês Que... Como eu já tô com três meses Né? Já pode falar Parece mentira, né? Mas é verdade Tô com três meses de gravidez E... Eu queria dividir isso com vocês Eu tô meio... Eu descobri Hoje Eu já estava meio desconfiada Que... Eu já tava sentindo algumas coisas diferentes no meu corpo E hoje saiu o resultado do exame Que eu estou grávida Felizes Em saber É... Vamos lá pra última foto que eu postei Falar O que vocês estão... O que vocês acharam da novidade Que vocês gostaram E daí eu vi umas reportagens, né? Falando que eu irei entrar em um reality Gente... São coisas tão incríveis, sabe? Como é que eu vou entrar em um reality se eu tô grávida? Me digam Um reality de prova Nossa Mas enfim, né? São tantas coisas que falam, né? O meu respeito que... O que que eu posso falar? Isso Vocês ficaram... Eu tô um pouco assustada, confesso Meus amores Vou contar aqui pra vocês o que eu fiz hoje, tá? Eu lavei o meu rosto com esse sabonete Que é o que eu uso, tá? É... Coloquei essa máscara, tá? Eu tô esperando ela agir Ela endurecer Porque ela fica uma máscara dura no rosto O rosto fica todo branco Pra depois passar essa daqui em volta dos olhos Pra clarear a olheira Aqui, ó... Eu uma hora dessa Comendo A comidinha que minha mãe trouxe hoje pra mim Que foi pro meu almoço Só que eu não consegui comer porque eu tive que sair Aí eu cheguei Eu já tomei café com ela Olha só E aí eu vou comer agora Comidinha da minha... Isso aqui é feijão Cuscuz Arroz Frango Aqui, ó... Eu uma hora dessa Comendo A comidinha que minha mãe trouxe hoje pra mim Que foi pro meu almoço Só que eu não consegui comer porque eu tive que sair Aí eu cheguei, já tomei café com ela Com ela Olha só E aí eu vou comer agora Comidinha da minha... Isso aqui é feijão Cuscuz Arroz Frango Hum...